Ai, gente, voltei ao vivo e a cores, muito mais pra lá do que pra cá. Sabe por quê? Vou contar pra vocês antes das notícias. Bom dia, Netlândia. Mona, você tá arrebentada, né? Betinha, acorda. A like tá de volta, toda felizinha, né? Hoje nós vamos ripar bastante, peraí. Gente, deixa eu ver um negócio pra vocês. Olha só, eu cheguei no aeroporto de Lisboa às seis e meia da tarde, tá? Sabe que horas eu cheguei na minha casa? Às seis horas da manhã. Sim, um voo de cinquenta e cinco minutos. Tá certo, Betinha, a gente vai morar mais fácil pro Brasil. Olha o absurdo que é essa TAP. Essa companhia aérea é a pior do mundo e ainda perderam a minha mala. Não, não perderam a Betinha, só perderam a minha mala. Quer dizer, eu tô sem minhas coisas, sem meu remédio, tô assim, cansadíssima, óbvio, né? Mas tamo na luta, tamo na luta. Então, raiva na like, que a like voltou. E hoje nós vamos falar, olha, na área, por que que pegou a TAP? Gente, porque tem certas rotas que só a TAP faz. Por exemplo, Lisboa, Málaga, só tem a TAP que faz. Ou a Ryanair, que é uma outra que não opera todos os dias, entenderam? Então, você é obrigada, né? Porque se não fosse, acho que eu ia querer. Bom, aí é o seguinte, ou então eu tenho que parar por Madri e ficar pingando aí, rota direta e tal. Bom, é o seguinte, gente, tô meio assim, né? Vocês estão percebendo que eu tô assim, barbado, acho que eu dormi duas horas essa noite. Bom, mas vamos lá, né? Infelizmente, os horrores do mundo não param. E ontem o mundo chocou com a morte aí do músico na Argentina, do Lian Pelle, do One Direction. Ele foi do One Direction, acho que não era mais One Direction, né? E aí chocou o mundo, a forma trágica. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês os detalhes, o que falou a ex-namorada também. Parece que o negócio, gente, 31 anos. Presta atenção, vamos comentar disso daqui a pouco. Antes eu quero falar pra vocês uma coisa. A Bete, o quê? A Bete falou, ah, teve gente que falou que a gente botou o fundo falso do outro. Ah, vai tomar banho, gente, vai se catar. Sabe o quê? É que vocês estão acostumados a seguir influência e fake? Aí quer confundir a gente? Vai te catar. Olha, se você acha que é fake, se você não gosta, eu queria te desvazer um convite. Retire-se. Não precisa ficar aqui. Não precisa ficar aqui. Aqui a gente só quer gente que respeita o nosso trabalho, que gosta do nosso trabalho, que quer somar. A Bete falou, já não ganhamos nada, ainda vamos ter que aguentar ofensa? Sai fora. Vai te catar. Bom, o Irã tá prometendo, gente, revidar fortemente caso Israel ataque. Então, o que eu tô dizendo com isso? O mundo tá assim, em tensão, porque o Irã não vai deixar barato, não vai passar panos quentes. E a Bete falou, vocês acham que Israel vai atacar? Então, quem vai sobrar pra quem? Pra nós, né, gente? Nós não decidimos a guerra, nós não escolhemos a guerra, nós não fizemos a guerra e vamos todos, o mundo todo, pagar o preço dessa guerra. Escutem só o que eu tô falando, infelizmente é muito pragmático. Aí o Trump fez ontem um discurso lá, na campanha dele, e ele falou o seguinte, que ele é contra a imigração, porque os imigrantes comem animais, comem pets. Como é que, de onde que ele tirou isso? Dizem que come pets. Ele falou que tá sabendo que os imigrantes, será que é porque não tem trabalho, não tem dinheiro? Mas come pets, come gato, come cachorro, que história é essa? Come coelho, como é que é isso, gente? Vocês estão sabendo disso? Bom, coelho é usado na culinária mesmo, inclusive na França, o lapão, é uma coisa que a pessoa gosta muito. Eu nunca comi, nossa, não... Vocês gostam de coelho, gente? Já comeram coelho? Bom, e aí aquela, lembra a história da brasileira em Miami, que caiu do barco, não sabia nadar, que as festas do amigo do Paul Fidele, hein, like? É like, 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 don't like, bom. Então, aí a mãe até agora não conseguiu trazer o corpo pro Brasil, diz que custa 70 mil, e numa vaquinha eles arrecadaram só mil e tralala. Bom, gente, eu não vou mais me meter, porque da última vez eu me meti aqui, uma morte de uma brasileira, lembra em Portugal que eu me meti e consegui? Aliás, é trasladar o corpo, mas agora eu não vou me meter mais, porque as pessoas não, sabe, só atacam a gente e tal. Então, não sei. Olha, eu não sei, eu acho assim, é mais fácil, mãe, pegar um avião e ir lá se despedir dela do que trazer o corpo pro Brasil, viu? Por falar em pegar um avião e ir lá, vou misturar uma coisa com a outra, um lé com um clé, só pra não perder o assunto. Vocês sabem que há um, dois, três milhas, lembra do escândalo que você ficou sem a sua passagem? Pois é. A justiça mandou bloquear, não é possível essa notícia, tá com algum engano, Betinha. Porque diz que a justiça mandou bloquear 385 reais, 385 mil, né? Reais ou mil? Deve ser mil. Bom, não importa. Sabe o quê? As contas não tinham nada. Você acredita, Betinha? Que as contas, um, dois, três milhas, não tinha mais nada. A justiça falou, ah, jura? A justiça achou que eles iam ficar lá sentados esperando o dia do confisco. Né? Assim, ai, vamos mexer no saldo. Ah, gente, que palhaçada é essa? Será que a justiça achou mesmo? Ei, like, like, falou, ai, dão like, não são bobos, né? Acharam que eles... Bom, ó, quem perde, como sempre, é o consumidor. Chama o Russamana aí, que a Betinha falou, o negócio tá feio, viu? Diz que o Harry e a Meghan compraram uma casa em Portugal. Será que eles também estão querendo fugir dos impostos? Porque Portugal, durante muito tempo, tinha muitos benefícios fiscais. Agora não tem mais, que mudou o partilho, mudou tudo. Será que eles não se atualizaram? Também querem fugir dos impostos? Hein, Betinha? Deixa eu falar, não sabemos. Gente, tu vai lá, horrível. Um ex-reality lá, um ex-participante de reality em Portugal, ele tentou tirar a vida do filho de cinco anos. Diz que fez o menino beber gasolina e remédio. Olha isso. Presta atenção, gente. Fez o filho beber gasolina e remédio. Conseguiram socorrer a tempo, graças a Deus. No Brasil, uma mãe está sendo presa, acusada de ter tirado a vida das filhas. Eu não entendi essa história. As meninas gêmeas morreram com uma diferença de seis dias entre uma e outra. E as meninas têm seis aninhos. E as duas morreram em circunstâncias muito estranhas, como sintomas de parada cardiorrespiratória. E a maior suspeita é a mãe. Tá, então você fala assim. Bom, imagina que é uma depressão pós-parto. Com seis anos não é mais, concorda? Tá. As duas com um intervalo de seis dias. Então não foi uma coisa que a mãe surtou e foi lá, tirou a vida das filhas, tá? Tá. Por que uma mãe, tem o pai, a pai da criança, não sabe de nada. Por que que uma mãe iria tirar a vida das duas filhas com um intervalo? Ela tá presa, ela é a principal suspeita. Não tem certeza que foi ela. Mas olha o absurdo disso, gente. É um grande mistério. O que teria levado uma mãe a tirar a vida das duas filhas gêmeas em uma semana? Por que que não entregou pro pai? Por que que não entregou pra avó? Por que que não pediu ajuda? O que que tá acontecendo? O que que tava passando na cabeça dessa mulher? Alguém tem ideia? Alguém aí do Rio Grande do Sul sabe desse caso? Que é do Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul ontem teve outro horror. Mas, gente, é um horror. É uma coisa. Uma mulher matou uma moça de 25 anos, escuta isso, ela, pra tirar o bebê de nove meses da barriga, pra ficar com o bebê, e o bebê, obviamente, não sobreviveu, porque vai saber em que condições, nossa, meu Deus, Betinha. Gente, vocês já imaginaram? Pega uma grávida, mata, abre a barriga, olha o grau, claro, isso aí, obviamente, que a pessoa não tá batendo bem, tá com um distúrbio gravíssimo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que leva uma pessoa a ter esse distúrbio? O desejo de ter um filho? Vai adotar um filho, faz um tratamento. Filho não é garantia de nada, gente. Quem é que põe essa ilusão que filho é garantia de alguma coisa? Filho é trabalho, filho é responsabilidade. Eu não entendo, certo, tá ok, eu entendo que é um distúrbio psiquiatra, claro que sim. Ninguém, em sã consciência, vai lá, pega uma grávida, mata, abre a barriga pra tirar um bebê, né, achando que vai dar certo. O quê? A Betia falou do jeito que o mundo tá, vai ver que até não tem distúrbio. Será? E olha, vocês se lembram quando teve uma vez um crime que foi assim? Que a mulher queria fazer isso porque o marido queria ter filho e ela não conseguia, ainda por causa de alecrim. Ah, por falar, eu queria ter filho. Sabrina Sato tá grave. Sá, sá. A Betia falou que também, pimbando cinquenta vezes por semana, demorou. Bom, demorou mesmo, né, porque cinquenta vezes por semana. Escuta o like. Eles tão pimbando mais que em você, hein. Aí vai lá e falou isso, eu já sabia. Aí vem aí o bebezinho da Sabrina e do Nicolas Passa. Agora eu fiquei pensando o seguinte, eu vi uma entrevista ontem dele, um trechinho de uma entrevista dele, e ele é tão fofo, né? Ele é tão gracinho e lindo. Vocês já imaginaram o que vai ser o filho da Sabrina com o Nicolas? Vai ser uma coisa de fofura, porque a Sabrina é das suas mais queridas que eu conheço. Ele parece também ser do bem total. E fora que ele é lindo, ela é linda. Pronto. A Betia falou, vem aí a criança mais linda do mundo. Sabrina, força na peruca, minha filha, que dois filhos você vai ver, não é brincadeira não. Eu sei que tem a dona Kika e tal, não tem problema, mas dá pro trabalho, minha filha. Por falar em corpinho, gente, ontem a Cintia, a do Scooby, né, publicou uma foto falando que ela tinha feito uma drenagem, acho que ela tá nos Estados Unidos, falando que ela tinha feito uma drenagem, como o resultado, como ela saiu. Gente, a internet veio abaixo, porque a internet é assim, engordou, desce a lenha. Emagreceu, desce a lenha. Então, tudo bem, eu concordo que ela tá super magra, mas aí é um direito dela, né? É tal, um direito. Olha, gente, eu acho que essa cultura, essa palhaçada aí, negócio do corpo e tal, eu sou uma pessoa que se cuida muito, vocês sabem, eu tenho o meu método Smart Age, envelhecer sem ficar velha, né? Por isso que eu tô envelhecendo e graças a Deus não estou ficando velha. Olha a minha mão, olha, né, meu, como é que eu tô. Eu acho o seguinte, é claro que cada um define a aparência que quer ter, sem dúvida que sim, mas desde que isso esteja no limite do saudável. Às vezes uma pessoa é muito magra e é saudável, às vezes não. Então, tem que ver isso. Agora, é uma questão de gosto pessoal. Não acho que as pessoas, ah, porque fulano é gorda, eu tenho que ser gorda. Porque fulano é magro, eu tenho que ser magro. Você tem que ser como você acha que é. Não é porque a Marcia Goldschmidt tem o método Smart Ageing que eu tenho que envelhecer sem ficar velha. Não, você pode envelhecer, ficar velha, como você quiser. Sabe, são decisões que a gente toma pra gente, não pode ser baseada em ninguém. Eu, por exemplo, eu tenho um problema. Eu não gosto de me olhar no espelho e ver minha imagem envelhecida. Não, eu gosto de olhar no espelho e tá sempre bem, de ver sempre a minha cara de uma forma que me agrada, o meu cabelo, a minha pele, entendeu? Tudo isso, meu corpo. Então, eu faço Smart Ageing. Agora, quem não quer, não faz, não obrigada. A filha e a mulher do prefeito de João Pessoa, eles estão envolvidos com o crime organizado. Ah, mas não sobra um. Que isso? Eles tinham envolvimento para a base de dinheiro, não sei o que, não sei o que. Bom, gente, vocês estão imaginando em quem vocês estão votando? Falar nisso, a Enel deu 24 horas. A Enel. A justiça, a cabeça, a TAP, viu? A TAP que é responsável por isso. A justiça deu 24 horas para a Enel restabelecer a luz em São Paulo, porque ainda tem 250 mil casas, gente, no escuro. É uma vergonha, vergonha, entendeu? Essa Enel, olha, o ó do Boró Godó. 24 horas é muito, já estamos indo para o quinto dia. Daqui a pouco, uma semana, amanhã é uma semana. Amanhã é uma semana que teve o Vandaval. Tô uma vergonha, pô, Brasil. O técnico do laboratório, aquele caso dos órgãos, dos transplantes, do HIV, ele era a última pessoa que estava foragida e que faltava ser preso. Foi preso ontem, voltando para o Rio de Janeiro. Agora é assim, gente. As pessoas estão sendo presas, fora a técnica, né? Que assinou o laudo, que não é técnica, que parece que não tem faculdade de coisa nenhuma, não sei o quê. Até então, eu não sei quem é realmente responsável por esse absurdo, por essa crueldade, por esse absurdo que aconteceu. Que até agora eu não ouvi dizer como é que vão indenizar as vítimas. Eu não ouvi dizer como é que vão resolver isso com aqueles que foram afetados. Tudo bem, pode prender, pode tá. Mas e aí, como é que fica a pessoa que tá com HIV transplantada? Como é que vai fazer? Vai tirar o órgão, vai retransplantar, mas ela já tá infectada. E aí? E aí, Betinha? Betinha, isso ninguém fala, né? Ela vai falar, I don't like, I don't like, por isso que eu voltei que I don't like. Fica quieta aí. Finalmente, tem uma boa notícia pra nós. Pensa que é só notícia. Eu não tô acreditando, eu tô achando, gente, que não é verdade. Eu tô achando que não é verdade, mas tudo bem. A esperança é a última que morre, eu quero crer que sim. Porque eu sabia que esse dia ia chegar, sabe o quê, Betinha? Gente, diz que os cientistas já lançaram, já tá em teste, uma pílula. Escuta aí, só pode compartilhar com o mundo. Uma pílula que imita, na fibra muscular, o mesmo efeito do esforço na academia. Você já pensa, ô gente, mas aí o mundo é maravilhoso demais. Mas aí o mundo é maravilhoso. Você já pensou, você toma uma pílula, hein, Betinha? Toma uma pílula e sai sarada? Mas eu quero. Mas tem lista de espera. Põe o nome da gente lá. Quanto custa, não importa, nós vamos pagar. Nós vamos trabalhar o resto da vida. Então, bom, claro que já tem gente falando, ai, mas aposto que vai ter dano, gente. Mas dano, Betinha falou, dano tem academia. Tem academia, não tem dano nenhum. Tem? Ela falou, ah, pra ela tem, porque ninguém gosta. Quem que gosta de academia, né, gente? Vocês gostam de academia? Ai, não aguento. Não aguento, mas tem que fazer, viu? Tem que fazer. Eu tava vendo as notícias dessa senhora, Bia Miranda, com mais um namorado. Já nem sei se é o segundo, terceiro, quarto, também não me interessa. Que aí todo mundo, ah, me representa, ah, me representa. Fua, difícil ouvir isso, Betinha, é difícil, é difícil. Então, aí, aí eu fiquei pensando assim, ué, mas ela não tava grávida? Nunca mais ninguém falou nisso? Aí, eu vi num site aí, numa página, que ela foi na médica e perdeu o bebê. Acontece, né? E a dúvida continua, ela estava realmente grávida? Ela perdeu realmente o bebê? E por que ela tá sendo aplaudida pelos seguidores por trocar de homem como quem troca de, né, nem de sutiã? Sutiã troca uma vez por dia. Que absurdo, gente. O rabo tá realmente correndo atrás do cachorro. Ah, mas é porque você acha que ela tem que... Não, eu não acho nada, eu acho que menos. Vai cuidar do filho, vai. E sobre a morte do Liam Penn, que chocou muita gente. Os fãs estão assim até agora. Porque foi esse rapaz que fez muito sucesso quando ele participou do One Direction, né? E aí a morte de forma trágica. Gente, 31 anos. Caiu no terceiro andar de um hotel na Argentina. Sob circunstâncias, né? Muito obscuras. Não, não era tão obscura assim. Circunstâncias eram droga, álcool. Não sabe se ele pulou, se ele caiu, como é que foi. Mas isso não vem ao caso. Porque o resultado qual é? Ele perdeu a vida com 31 anos. Ah, mas ele não tinha sucesso? Tinha. Ah, mas ele não era famoso? Era. Ah, mas ele não tinha dinheiro? Tinha tudo isso que vocês estão falando. Mas sabe que ele tinha um vaso de um equidémico. Aí a namorada disse que tinha uma relação tóxica com ele, a ex-namorada. Que inclusive uma vez ele forçou a interrupção da gravidez. Olha isso. E que ele vinha falando pra ela. Ah, eu sinto que eu não vou durar muito tempo. Eu sinto que eu não estou bem. E que ele tinha essa relação aí com o mundo das drogas. Aí a gente fala assim. Como prevenir isso, né? Porque não é porque é famoso, não é porque não é famoso. Não é porque tem dinheiro, não é porque não tem dinheiro. Gente, esse vazio que a gente tem, todos nós temos esse vazio, ele tem que ser preenchido de alguma coisa. Porque esse vazio é inerente, acredito eu, da busca do ser humano por significado, por plenitude. E que aí umas pessoas buscam na droga, outros no álcool, outros no sexo, outros na comida, outros no poder, e outros na espiritualidade, e outros na consciência. Vocês entenderam? Ah, porque eu estou sentindo o negócio. Vamos normalizar esse negócio que a gente está sentindo? Porque esse negócio que a gente está sentindo, todo mundo sente maior ou menor proporção em algum momento da vida. Agora, como é que nós vamos lidar com esse negócio que a gente está sentindo, é que pode fazer toda a diferença. Vocês estão entendendo? Então, a espiritualidade, não, não é para a igreja, é para a espiritualidade, é se conectar com o seu eu interior. Porque nós somos seres que estamos aqui de passagem, nascemos sozinhos e vamos embora sozinhos. E no meio do caminho a gente fica tentando preencher todos os nossos requisitos, as nossas necessidades de plenitude com coisas externas. O que não acontece, gente, essa plenitude vem de dentro. Vocês já viram gente que não tem nada e que está super de boa, super feliz, super tranquilo, já? Vocês já viram gente muito famosa, olha o Didi, né? Que tem tudo, tem dinheiro, tem fama, tem sucesso, e ainda está procurando, está buscando. Isso chama-se o buraco existencial. Gente, o universo não tem o buraco negro? Eu acho que nós todos temos esse buraco negro dentro da alma. Agora, como é que você lida com isso? Pare para pensar nisso, gente. Como é que você está lidando com o seu buraco negro? Todos nós temos, é a minha opinião. Uns lidam com consciência, uns lidam com a espiritualidade, espiritualidade, e outros lidam com o quê? Com as coisas externas. E tudo que é externo que você põe para dentro, para lidar com uma questão que é interna, existencial, não dá certo. De nós mesmos, é claro, e vamos, sobretudo, cuidar dos nossos filhos. Porque, gente, viver não é fácil, não. Bom dia.